Dia e noite, eu grito o seu nome A saudade onde está, você que não corresponde Por isso eu te peço, deverá voltar Meu amor, limpe as tuas lágrimas Esquece tudo o que aconteceu Vem e volta pra mim, volta, volta Sou você, não sou ninguém Não sou ninguém Baby, volta pra mim, volta, volta Sou você, não sou ninguém Não sou ninguém Eu acho que é tudo, né? Sim, vamos lá Eu acho que é tudo, né? Mas somos sempre realidades Baby, não entendo Esse é o comportamento E senhorita, palavras difíceis me irritam Você não tem respeito, não Você não sabe amar Só sabes me trocar Quantas vezes que eu te encontro na minha cama Com outro homem Quantas vezes, meu amor Quantas vezes, meu amor Eu não vou aguentar Ficar contigo Hoje é o fim Da nossa relação A nossa história Termina por aqui Não quero te ver, mulher Não quero te ver, mulher A nossa história Chegou no fim Não quero te ver, mulher Não quero te ver, mulher Eu já tentei te aconselhar Mas tu não quis me ouvir Por isso que eu digo Tu passa O teu amor era forte Até prometia muitas coisas Se termina esse amor Nunca vou te agredir Mas tudo isso mudou Agora, hoje é irregente Por isso que eu Não quero te ver, mulher Não se confia Hoje, agora acredito Acredito que o teu amor Para mim era mentira A nossa história Termina por aqui Não quero te ver, mulher Não quero te ver, mulher A nossa história Chegou no fim Não quero te ver, mulher 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 Deux Não quero te ver, mulher A nossa história termina por aqui Não quer te ver mulher, não quer te ver mulher A nossa história chegou ao fim Não quer te ver mulher, não quer te ver mulher A nossa história termina por aqui Não quer te ver mulher, não quer te ver mulher A nossa história chegou ao fim Não quer te ver mulher, não quer te ver mulher Não quer te ver mulher, não quer te ver mulher Não quer te ver mulher